É o quê? É o nome dele? Ó, pra vocês botar picar, fica pior. Pecadelas. Na sexta, ele foi pego fazendo sexo com duas mulheres dentro de um carro. No sábado, a polícia foi até a casa dele, depois de receber uma informação de que ele estaria fazendo uma festa. Caiu Alex, a que ponto chegando? A gente já não tem mais privacidade, chefe. É isso aí, ó. A privacidade do morador da barra, que nasceu na favela. O cantor postou vários vídeos nas redes sociais, postando os policiais na casa dele, na Barra da Tijuca. Vambora, né, meu cumpade? Partiu delegacia, mais de 50 homens na minha casa, nem a UPP tem essa quantidade de polícia aí, filho. No último dia 11 de abril, o artista teve um outro problema envolvendo a polícia militar. Os agentes interromperam uma festa de aniversário promovida pelo MC Pecadelas na Barra da Tijuca. O evento contava com aglomeração e som muito alto. Recentemente, Pecadelas publicou um vídeo em que aparece debochando do cancelamento após promover festas durante a pandemia da Covid-19. Só quem pode cancelar é Deus, ele é o único que pode cancelar. Você é louco, esse mimimi aí começou agora. O funkeiro se tornou conhecido em meados de 2018. Tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. O hit mais famoso dele é Quando a Vontade Bater. E a Vontade deve ter batido. Na última sexta-feira, ele foi abordado por policiais militares na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 5, na Barra. Os agentes receberam uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida em um carro. Mas, quando os PM chegaram, viram que o cantor fazia sexo com duas jovens dentro do veículo. Segura ali, ó. O Pecadelas acabou de ser parado aqui, ó. O funkeiro e as mulheres foram levados para a delegacia da Barra. Eles prestaram depoimento e foram liberados. Na saída, Pecadelas debochou do que tinha acontecido. Estava ali na praia com minhas amigas, fazendo amor gostoso, que eu acho que não é proibido, né, mano? Todo mundo faz amor nessa p***. Só que quando é eu, é um mimimi do c***. Polícia vigiando, é a p*** toda. Mas é isso, rapaziada. Tá suave, a vida continua.